Olha pra chegar no C-130, a pequena inversão, ela prevista chegar no C-130 depois do C-130 depois do C-5, aí chegou primeiro, aí a nave C-130, C-130, como eles estavam falando, aqui no Angarete de número 7, contando então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no Angarete de número 7, a nave do...